E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o primeiro episódio do Detonado Skylander! Tinha um monte de gente falando comigo que queria ver, só que eu tive alguns imprevistos e por isso eu não pude colocá-los essa semana. Bom, esse é o nosso personagem que eu mostrei no vídeo de unboxing. Esses são os poderes dele, né? Correr soltando fogo e soltar flecha. Ele é Skylander mais rápido que eu tenho, acho que tem 90 de velocidade. E aí eu tô indo pro level 1, que vocês podem ver que tá feito, mas eu fiz sem pegar nenhum item, mas só pra pular os filminhos, porque esse level tem uns 20 minutos de filme e eu não tava conseguindo cortar o filme. E aí esse é o começo de tudo, você põe seu primeiro Skylander e tal. Então todos os níveis eu vou jogar com esse Skylander até chegar no level 10. Quando eu chegar no level 10, e aí eu vou pedir pra vocês, dê a opinião de um Skylander para comprar. Ok? Bom, o nível 1 é bem simples, você pega item... Sabe aqueles níveis de jogos tipo, pega a chave e abre a porta? Pra pular é X, pra atacar é quadrado... É basicamente isso. Podem ver que eu dei dois tiros com o canhão, e eu já vou explicar porque. Bom, não fiquem pensando que esse jogo é infantil e nada, porque esse é o primeiro nível, então... Sempre o primeiro nível meio noob. E eu dei dois tiros com o canhão, porque o segundo tiro acertou uma casinha. E quando ela acertou essa casinha, ela quebrou. E aí eu liberei esse Legendary Treasure. Cada nível tem o seu Legendary Treasure. Eu ganhei 50 amadas de ouro com esse Legendary Treasure. E conforme você vai em níveis mais altos, cada Legendary Treasure vale mais. Então cada nível tem seu Legendary Treasure, chapéus, não sei quantos, mas cada um tem o seu. E também tem o tesourinho do dinheiro. Então, como eu ia dizendo, é bem básico, empurra tartaruga, né, salva as pessoinhas. Mas não tem uma experiência ruim, impressão meio. E aí, é um lugar secreto que eu demorei pra descobrir. Que se você empurrar pra esquerda, essa tartaruga, se libera essa passagem. E você chega no primeiro portal, que vocês estão vendo aí, que é o portal da magia. Então eu vou tirar esse meu Skylander e pôr um da magia. E eu vou pôr o nosso amigo Spyro, que eu já tinha mostrado. Que é um dos que já vem junto com o jogo, obrigatoriamente. Então por enquanto eu não tenho nenhum Skylander novo pra vocês. Deixa eu voltar aqui com o meu carinho. Que eu só usei o Spyro pra abrir a porta. Cada Skylander tem seu portal. Esse negocinho roxo que vocês estão vendo aí, esse é um brasão. E esse presente, quando você balança, você libera o chapéu aí dentro. Então todo presente tem um chapéu. Ok? E eu não quero equipar não. E esse daqui, é o brasão. E cada Skylander tem seu brasão. E eu vou clicar em sim, pra ver o filminho. O brasão quer dizer um filminho que você ganha. Esse é um do elemento morto vivo, que é o Shop Shop. Não vou contar se eu tenho esse Skylander ou não. Porque será um mistério. Mas não vem seu filminho nesse brasão e você... Vem um... Junto um poder. Um poder específico. Você pode comprar pra aquele Skylander. Por causa do Shop Shop. Se você tivesse brasão. Normalmente esses poderes são caros. Preciso de 4 mil moedas. É... Esse... É um... Como que é o nome mesmo? É... Pergaminho. Pergaminho, claro. Cada nível tem o seu pergaminho. E eu tô com uma preguiça de ler. Eu pulei. Mas... Esses pergaminhos são parte de uma coleção. Cada nível tem o seu e é legal completar. Mas ler é chato pra caramba. Bom... Essa porta. Que tem umas espadas aí. Elas só abrem se você derrotar os inimigos. Tanto que tem uma espada aí. E esses são os primeiros inimigos que nós encontramos aqui na nossa aventura Skylander. São os Chomps. Que são os inimigos mais fáceis. Você dá um tiro nele. Dá uma batida e já mata. E eles são bem simples. Mas ao longo do jogo. Você vai ver que estamos em uma diversidade bem difícil. E esse cara explica sobre os portais. E aqui... Deixa eu pôr o meu Skylander. Vou pôr o Skylander da... Robótico. Da tecnologia. Pra liberar o portal. Esse é o Trigger Happy. Que eu mostrei também no vídeo passado. Que é também um dos que vem junto. Com o jogo. Então por enquanto nenhum Skylander novo pra você. Vocês só conhecem quatro. Então vamos aqui passando. Sempre tem esses desafios na... Nessas portas. Mas isso daí é bem simples. E tá aí. O segundo chapéu. O chapéu de bigorna. Cada chapéu ali é isso. Mais cinco de armor. Mais cinco de defesa. Cada chapéu tem o seu... Ponto adicional. Então tem uns que são bons. Pros Skylander de magia. Que nem o Spyro. Tem um chapéu que eu acho que aumenta 20 de poder de magia. Então deixa bem mais forte o Skylander. E esse carinho eu acho muito bom. Nossa. É engraçado. E agora vamos para o segundo... A terceira e ultima. Portal. Que é o portal da água. E usar o ultimo Skylander que vocês conhecem. Que é o Gilgranch. O Spyro. O Trigger Happy. E esse ultimo Gilgranch. Que é os que vem junto com o jogo. E mais um Flames Blinger. Que vocês conhecem. Que eu comprei esperadamente. Bom aqui vocês podem ver que eu já tenho alguns poderes para esses Skylanders. E chapéus. Porque esses chapéus eu já tenho um do meu outro jogo. Que esse é um outro jogo que eu criei né. The New Game. E por isso eu não estou pondo nenhum chapéu nos Skylanders. Mas podem ver que ele está com uma mochila jato. Ele atira esses arpões melhores. E ai esse é um dos tesourinhos. Primeiro tesourinho desse nível. Que quando você abre. É. Caia esses negocinhos que é dinheiro. E dinheiro é uma coisa muito importante nesse jogo. Que você usa para. Para poder. E os poderes são muito caros. Que custam 4 mil. E tem 4 poderes de 4 mil. Então fica bem complicado para comprar todos. Ai são uns Chomps. E deixa eu voltar com o meu Flames Linger. Para distrair. E eu comecei a jogar com o Gil Grant. Mas tudo bem né. E estamos chegando ao final desse vídeo. Essa comida que eu comi. Que foi o queijo. Sempre como as comidas. Porque elas aumentam sua vida. E o queijo é uma comida que aumenta acho que 50 de vida. É bom. E está ali a chave para abrir a porta. E acabar com o Nimo. E o último boazinho do Nimo. O segundo né. Para pegar mais um pouquinho de dinheiro. Bom pessoal. Como vocês viram. Esse vídeo está sendo bem simples. Bem rápido. Só uma amostra do nível. Vou fazer de todos os níveis. É. Vamos trazer esses vídeos de terça, quinta e sábado. Cada episódio. Então vai ter um agora no sábado. O terceiro na terça. E eu completei o nível todo. Todas as estrelas. Vamos voltando aqui para o menuzinho. Que é a nossa casa. E é isso. Valeu pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem no Facebook. Cliquem em gostei. Fazem pros amigos. Valeu pessoal. Obrigado. Falou. Tchau. 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 Tchau.